A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todo o povo que nos assiste, bom dia senhores e senhoras e a todo o público que nos ouve neste momento. Hoje é um dia muito especial para mim e com certeza para todos os cachoeirenses moradores desta terra querida. Hoje, pela primeira vez, venho a esta tribuna desta Casa de Leis e de Público fazer meus sinceros agradecimentos ao povo cachoeirense pela confiança que em mim depositaram. Sinto-me extremamente honrada com o carinho e a credibilidade que externaram através da livre escolha entre tantos candidatos. Mas tenham certeza, não serei vereadora apenas dos eleitores que me elegeram. E sim, representarei todos os habitantes que integram esse município. Chego a esta Casa com o coração dividido entre a satisfação de uma meta conquistada e a certeza de que não serão poucos os desafios a enfrentar. E nem pequenas as cobranças daqueles que me elegeram por acreditar nos meus propósitos feitos em campanha. E é tão somente esse espírito de campanha que é de renovação e trabalho que me move para este mandato. E peço a Deus que perdure durante os quatro anos com sabedoria. Espero que esta Casa cumpra com suas obrigações, que atue com transparência e definitivamente se levante contra os mesquinhos privilégios que sempre assolaram e dominaram este município. Que não se unida ou fique contra a vontade popular, pois quem tem que brilhar são pessoas. Não são pessoas, mas suas ideias. E finalmente, quem ocupa o melhor espaço não são nomes, mas a competência das suas atitudes. Não posso deixar de demonstrar hoje o meu repúdio com relação ao comportamento da gestão anterior que desrespeitosamente negou as informações que nos é garantida pela lei orgânica em seu artigo 67 que é fazer a transição de governo de forma democrática. E mais, a falta de respeito ainda foi assistir secretarias municipais sendo saqueadas, levando o que era patrimônio público, ou seja, do povo. Avaliem, senhoras e senhoras, o quanto estamos sendo agredidos em nosso direito. Também não posso deixar de denunciar que até a presente data não foi efetuado o pagamento do funcionalismo público referente ao mês de dezembro. E com o desconhecimento de todos, o recurso para efetuar este pagamento caiu agora em dezembro. E o que aconteceu com este dinheiro, ou para onde foi? E os nossos pais de família vão complicar sem receber os seus salários referente a este mês. E os nossos professores que irão estudar como vão custear suas despesas em outras cidades. Saibam vocês que de outubro até dezembro, segundo dados do Banco do Brasil, Cachoeira do Piriá arrecadou em torno de 7 milhões de reais. Só em dezembro, 3 milhões. E olhe a nossa cidade como está. A nossa prefeita teve que organizar um mutirão de limpeza esta semana para não acontecer. Igual observamos no Natal, a cidade entregue a sujeira. Mas reafirmo aqui hoje o meu compromisso com esta legislatura que foi dada por cada um daqueles que votaram. E peço a Deus que eu possa defender aqui todo o que for de interesse e bem-estar da população deste município. Sei que o povo está cansado de discurso bonito e muita conversa fiada. Mas peço humildemente esta oportunidade. Prefeita, desejo a você, em primeiro lugar, saúde e que você tenha sabedoria para enfrentar todos os desafios inerentes a esta administração. Conheço sua personalidade, por isso confio no seu trabalho. Você que determinou a este projeto de mudanças, fazendo uma campanha belíssima e o que o povo abraçou e consagrou no dia da eleição. Uma que atendeu o seu pedido e votou também os seus candidatos e elegeu a maioria de seus vereadores. Não deixando de cumprir nenhuma etapa e nenhum compromisso. Por isso, tenho certeza que o seu juramento, neste ato de posse, vai ser cumprido. E acredito, prefeita, que não vai ser necessário você sentar para negociar com esta Câmara, para aprovar projetos que são os interesses do nosso povo. Até porque o povo será nosso convidado, todo especial em nossas reuniões, aqui nesta casa, que será sempre bem-vindo. Recebam a todos o meu abraço e vamos à luta. Um feliz ano novo a todos. Muita saúde e muita paz e muitas realizações neste ano de 2013. E muito obrigada. E muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL